E o povo se confunde com um fato interessante. Pensam que o cachorro é o transmissor importante, sem saber que é um inseto que leva a doença adiante. São Cangalinha, Freboti, Asadura e Birigui, os nomes mais conhecidos desse inseto por aqui. E também Mosquito Palha, são os nomes que já vi. Após sofrer a picada desse bichinho tão ruim, dá sempre uma coceirinha. Mas pode piorar, sim, se a Leishmaniose pegar em você e em mim. O nome é bem complicado, mas para poder melhorar, do nome mais conhecido, para o povo mais se atentar. Essa tão grave doença é o chamado Calazar. Peleja contra o Calazar, Marcos Paulo Gomes Pinheiro. Uma história das Leishmanioses no Novo Mundo, fins do século XIX aos anos 1960, é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Devido à pandemia de Covid-19, essa temporada do Ciência e Letras será toda gravada, respeitando os protocolos de segurança. Eu gravo no estúdio do Canal Saúde e os convidados de suas casas ou locais de trabalho. Portanto, conversam comigo hoje, conectados via internet, os dois autores do livro. Jaime Benchimol, doutor em História e pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz. E Denis Jogas Júnior, doutor em História pela Casa de Oswaldo Cruz. Sejam bem-vindos. Queria começar mostrando esse livro, que é um livro de fôlego, um livro impressionante, um livro fascinante. Mas antes de falar propriamente dele, e também já falando dele, eu queria falar um pouquinho da leishmaniose ou das leishmanioses hoje. Como é que a gente pode falar para as pessoas, contar sobre qual doença o livro fala? Bem, as leishmaniose, como você disse, muitas vezes usadas no singular, trata-se de um grupo de doenças que inclui a forma cutânea, conhecida como leishmaniose cutânea. A leishmaniose visceral, que é conhecida como calasar. E a leishmaniose mucocutânea, que são as formas particularizadas da doença encontradas no continente sul-americano. Esse grupo de doenças é considerado pela OMS como grupo de doenças negligenciadas. E esse grupo é a única que se encontra em expansão no mundo inteiro. E esse livro dá conta de um pedaço da história, porque vem um segundo volume por aí. Ele dá conta de como uma doença começa a ser conhecida, todo o processo dela ser conhecida, as trocas de conhecimentos, não só no Brasil, como no mundo. E uma frase, Jaime, na sua apresentação, você fala que uma história de uma doença nunca é só uma história de uma doença. Lendo o livro, a gente percebe que é a história do Brasil, que é a história da ciência, que é a história de como os pesquisadores se comunicam. Isso tudo para a gente contar a história de uma doença? É importante? É superimportante. Uma das vias pelas quais a gente chegou à história da leishmaniose, em particular da leishmaniose visceral, o calasar, o calasar, ele irrompe subitamente como um problema de saúde pública no Brasil, em 1934, por causa da febre amarela, por causa de impasses, problemas na campanha contra a febre amarela, que inicialmente se julgou que era uma doença transmitida por um único inseto, somente em cidades litorâneas, e na virada da década de 20 para a década de 30, se descobre a febre amarela silvestre, se desenvolvem ferramentas para conseguir mapear a verdadeira extensão da doença no país. E uma dessas ferramentas, que foram as viscerotomias, os postos de viscerotomia, espalhados pelo país, ao fazer essa investigação necroscópica em fragmentos de fígado de pessoas que morriam de doenças febris, subitamente mostra que a leishmaniose visceral era um problema gravíssimo de saúde pública no país. A gente está vivendo uma pandemia de uma doença nova e está levando um tempo que as pessoas muitas vezes acham demorado para se descobrir coisas delas. A gente, ao analisar uma história de uma doença como a leishmaniose, percebe quanto tempo foi necessário para se chegar a essas conclusões. E, sobretudo, num período em que para você se comunicar com outros pesquisadores não era tão simples. Aí entra uma coisa que eu acho que o livro fala, que são as revistas, os pesquisadores publicando, sendo lidos. Isso é fundamental a gente contar também quando a gente mostra a dificuldade de se construir a história de uma doença. Comenta. Pois é, então, isso foi um grande ponto de partida da minha parte da pesquisa. Eu quis demonstrar o protagonismo dos pesquisadores sul-americanos, brasileiros e de outros países desse continente na produção de conhecimentos. O parasitologista francês, Afonso Laverran, que ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do agente etiológico da Malária e foi um grande articulador dessa rede internacional, ele publicou um livro em 1917, que foi um grande compêndio desses estudos. E lá ele reconhece o papel, o protagonismo que os pesquisadores latino-americanos estavam tendo na caracterização das formas anômalas da lishmaniose encontrada nessa região, na região latino-americana. E o livro também mostra, inclusive com fotografias impressionantes, que para se fazer essa pesquisa, os pesquisadores também tinham que sair das suas residências, dos seus laboratórios e ganhar Brasil adentro. Eu acho que esse é um aspecto fundamental também para falar desses pioneiros. A doença aqui na região, na região sul-americana, ela tinha uma característica bem peculiar, que era justamente ter seus maiores centros epidemiológicos dentro de matas, enfim, florestas, selvas fechadas. Diferente da doença conhecida no Velho Mundo, no norte da África e na região, em algumas regiões do continente asiático. Lá a lishmaniose se concentrava em grandes cidades, ou tão vilas. E aqui não, e aqui a lishmaniose sempre foi uma doença do sertão, sempre foi uma doença que estava associada a desmatamento recente de áreas, de florestas, de tentão virgens e nem tocadas. Isso fazia com que esses pioneiros tivessem que desbravar os sertões brasileiros. A lishmaniose, complementando a observação do Dênis, ela está dentro do contexto que, na literatura internacional, era chamado de doenças tropicais, e no nosso caso, é a grande problemática das endemias rurais, que são reveladas, ganham magnitude nos anos 10 e nos anos 20. As expedições do Instituto Oswaldo Cruz ao interior do Brasil foram muito importantes para revelar esse mundo das endemias rurais, essa grande problemática da situação de saúde das populações rurais brasileiras. E essa é a questão que vai atravessando todo o século XX, e que vai sendo enfrentada de diversas maneiras. A partir dos anos 50, o Departamento Nacional de Endemias Rurais, depois a SUCAM, são as instâncias do governo federal que atuam, e ao mesmo tempo em que as instituições científicas, as universidades que vão se multiplicando, se interiorizando pelo país, institutos de pesquisa em Belo Horizonte, em Recife, na Bahia, as universidades federais que vão sendo criadas no Nordeste, em outras partes do Brasil, elas vão aumentando, digamos assim, a escala e a qualidade da produção de conhecimento sobre essas doenças endêmicas das zonas interioranas do país, entre as quais a lishmaniose. E por isso aquela colocação de que o estudo da lishmaniose não pode ser desvinculado desse quadro geral das outras doenças, como a pandemia hoje. Quer dizer, o Covid não pode ser desvinculado do estudo de outras viroses e de outras doenças similares ou contemporâneas ou concomitantes que acontecem. São problemáticas afins e há muita circulação. E nesse sentido também tem um aspecto que o livro vai mostrando e que impacta muito a gente e que convivendo com o Covid-19 hoje em dia a gente tem isso muito próximo, que é o sofrimento das pessoas, que essa ciência, essas instituições, esses pesquisadores, com o seu trabalho, conseguem também minimizar e encontrar soluções. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Ciência Eleta está de volta conversando sobre o livro Uma História das Leishmanioses no Novo Mundo, fins do século XIX aos anos 1960. Comigo, conectados via internet, os dois autores do livro, Jaime Benchimol e Denis Jogas Jr. Nesse bloco, queria começar lendo um trechinho de quando Evandro Chagas, em fevereiro de 1936, viaja para o Nordeste e se depara com o primeiro paciente brasileiro diagnosticado em vida. Evandro encontrou em março, em Aracaju, Sergipe, fez detalhado estudo clínico desse rapaz de 16 anos de idade, que estava doente, havia cerca de ano e meio, apresentava magreza mórbida, barriga muito inchada, tal e qual as falecidas, mãe e irmã, que tinham adoecido na mesma ocasião. Os primeiros sintomas foram calafrios e febre de caráter intermitente, aumento do abdômen e emagrecimento. À época do exame, o rapaz tinha um semblante fechado, sério, talvez a expressão do medo da morte. Não podia trabalhar para ajudar a família, pois tinha febre e diarreias, sentia cansaço e falta de ar. A pele, enrijecida e seca, apresentava coloração bronzea e o nariz sangrava. As funções psíquicas e intelectuais eram normais, ainda que o desenvolvimento físico fosse baixo para a idade. Eu achei interessante destacar esse texto para que vocês falassem um pouquinho para a gente, ao contar essa história, as humanidades que também estão ali. A gente fala das instituições, dos avanços fundamentais, mas a gente está falando de pessoas o tempo inteiro. As várias formas da doença, elas têm um impacto dramático sobre as pessoas. A leishmaniose mucocutânea destrói as cartilagens, desfigura os indivíduos, provoca lesões horríveis e que frequentemente levam à morte por causa, às vezes, de infecções secundárias sobre essas partes que ficam do corpo expostas a micro-organismos. E é uma fluência, desde o começo do século, uma fluência enorme de pessoas que vêm das zonas rurais para os hospitais das grandes cidades, onde eles são atendidos e tratados pelos dermatologistas. A leishmaniose visceral, o calazar, que foi descoberto em 1934, e a principal zona de ocorrência dela, embora os estudos do Evandro Chagas tenham se concentrado no norte do país, no Pará, é principalmente o nordeste do Brasil, que vai ser o grande cenário dessa forma da doença, que tem essas características que você acabou de mostrar e que ela apresentava uma letalidade muito grande, sobretudo entre crianças. Muitas crianças morriam da doença. E a doença existia há muito tempo. Quer dizer, os cientistas vão mostrar que a doença existia há muito tempo. E ela só não era revelada por falta de assistência médica às populações rurais e por desconhecimento dos médicos, que não sabiam como diagnosticar. Quer dizer, os casos de calazar eram frequentemente considerados como casos de malária grave, como casos de verminose, como várias outras coisas, e eles não sabiam muito bem como classificar aquela doença. Então, esses cientistas estão revelando um problema de uma gravidade enorme que hoje, inclusive, esse problema não diminuiu. Esse problema diminuiu momentaneamente, nos anos 50 e 60, mas hoje as leis maniosas estão se urbanizando, estão se expandindo por áreas do país que nunca tinham sido atingidas por essas várias formas da doença, que são extremamente complicadas de enfrentar do ponto de vista da terapêutica, do ponto de vista da prevenção, são muito complicadas de enfrentar e são negligenciadas. São negligenciadas pelas populações afetadas, são negligenciadas pela falta de políticas direcionadas para essas doenças, ainda que a leis maniose seja um dos campos de pesquisa mais prolíficos do país, ao lado da doença de Chagas. Talvez sejam as duas áreas onde tem a maior concentração de pesquisas no país sejam essas duas áreas. Então, tem um descompasso entre a produção de conhecimentos científicos e o enfrentamento prático concreto da doença. E tem uma outra característica, que esses cientistas frequentemente se expunham como cobaias das suas pesquisas. Naquela época não tinham as regras que governam hoje o uso de pacientes humanos para pesquisa. Então, frequentemente a gente encontra, e essa foi uma questão delicada de a gente tratar no livro, a gente não pode projetar no passado, para a época de Evandro Chagas, as normas que regem hoje, a ética que rege hoje o uso de pacientes humanos. Então, os pacientes humanos eram frequentemente usados como cobaias de experimentação de terapêuticos, de pesquisa científica. E os próprios cientistas se expunham de uma maneira que hoje também não é mais considerada lícita. Eles frequentemente se expõem a picadas de flebotomínios para ver se eles estão infectados. O Leônidas Dean injetou em si próprio flebotomínios contaminados para ver se eles eram, de fato, agentes de transmissão da leishmaniose visceral. Então, eles se expõem com muita frequência. Eles usam o próprio corpo como instrumento de pesquisa nessas expedições que eles fazem a campo para investigar o problema. É bom ouvir você falando assim com essa paixão, porque isso mostra como que a história é poderosa, tanto para a gente refletir sobre o passado quanto o presente e o futuro. Num outro determinado momento do livro, se fala sobre a época da construção da ferrovia, que foi um dos locais onde a coisa foi mais percebida e se pôde atuar sobre ela. A vila habitada por cerca de 600 pessoas tornou-se subitamente polo de atração para grileiros, negociantes e homens dispostos a trabalhar nas obras ferroviárias ou nas atividades agrícolas, comerciais e manufatureiras. A região transformou-se num faroeste. Essa frase é muito interessante, porque aí depois começa a se falar, inclusive, do próprio genocídio indígena que aconteceu naquele momento para que essa ferrovia acontecesse. e nas condições desumanas desses trabalhadores que expunham eles ainda mais. Então, também existe aí, eu acho que isso também fala dessa questão do negligenciado, existe aí uma questão social que volta a acontecer com a Covid, que também é importante a gente perceber quando conta a história de uma doença. Com certeza. Quer comentar, Denis? Eu queria fazer só uma adeana, só a última fala, na verdade. Eu acho que essa questão do tratamento da terapêutica da leishmaniose é um assunto interessantíssimo, né? Que a gente vai tratar mais fundo no segundo volume do nosso coletone. E eu acho que é interessante você ver nos jornais do começo do século notícias constantes de que moribundos já expulsos de todos os hospitais se deslocavam para as grandes cidades, grandes vilas, né? Em busca de socorro, né? E a terapêutica não era uma coisa acertada, né? Não era uma coisa que garantisse... A assistência médica não era uma coisa que garantisse cura para as suas molestias, né? Antes do Gaspar Viana propor o tartroemético, né? Como, enfim, como elemento terapêutico para, enfim, a leishmaniose, o grande medicamento utilizado era o Salvar-San, né? Que foi desenvolvido por Liste para tratamento das sífilis, né? Então, assim, o primeiro caso do Calazar, né? Diagnosticado na América do Sul veio de um pesquisador paraguaio, Luiz Henrique Migoni, né? Ele tratou energicamente com o Salvar-San, né? Conseguiu algumas formas, algumas melhoras bem sutis, né? Enfim, conseguiu alguma coisa, mas logo o paciente veio a falecer, né? O Gaspar Viana, enfim, se informando de pesquisas realizadas na França e na Inglaterra, vai propor a utilização do tartroemético, né? Antimônio trivalente, enfim, vai ser um grande sucesso. Rapidamente, esse conhecimento vai se disseminar mundo afora e vai ser um grande boom, né? Do tratamento na Índia, onde era um grande epicentro do Calazar. Esse medicamento vai salvar milhares de pessoas, assim, e é muito importante. Em relação à ferrovia que você acabou de comentar, você está se referindo à primeira grande epidemia de leishmaniose detectada no continente sul-americano, né? Quando, enfim, os médicos paulistas saem da cidade e vão verificar, né? Essa grande contaminação que estava acontecendo com os operários, né? Como você mencionou, trabalhavam em condições duríssimas na construção da estrada de ferro no Oroeste do Brasil e vão detectar, né? Que depois, com muito esforço, que se trata de casos de leishmaniose. Mas, como eu falei, né, anteriormente, mesmo com o diagnóstico fechado, ainda vai ter um grande caminho que continua até aberto hoje em dia para definir quais são as terapêuticas, né? Que seriam utilizadas para tratar esses doentes. Antes de ouvir o Jaime falar sobre essa questão social, eu queria só lembrar também, você falou do Gaspar Viana, que morreu aos 29 anos e foi considerado um dos maiores benfeitores da humanidade por essa descoberta. Eu acho importante a gente recuperar, como vocês recuperam aqui, nomes importantes das nossas pesquisas, né? Isso. E, além do tratamento, ele também foi o primeiro a propor, né, a anunciar o científico de leishmania brasileense, né, para designar o protozoário que queria se particularizar, né, dessa região, responsável por essas formas anômalas da doença. Queria ouvir você, Jaime, um pouquinho sobre essa questão social e também sobre um outro aspecto que é quando começa a se ter a presença das pesquisadoras também, né? Olha, esse é um aspecto muito importante da história das leishmanioses. Tanto os cenários, né, onde são constatados os surtos, né, de leishmanioses cutânea e mucocutânea, que são, inicialmente, essas ferrovias ou empreendimentos agrícolas, entendeu, que vão avançando por zonas florestais, zonas que vão sendo desmatadas, né, zonas rurais do país e mais tarde, depois de 64, quer dizer, quando começa... Na verdade, começam antes, né, a abertura da Belém-Brasília, a abertura de estradas, né, mas, a partir dos anos 60, a gente vai ter os grandes empreendimentos na região amazônica, Carajás, Transamazônica, todas essas situações, esses cenários, são cenários de condições de trabalho de vida dramáticas, né, e que favorecem, certamente, a ocorrência dessas formas cutâneas e mucocutâneas da leishmaniose. E, no caso do Calazar, nas regiões afetadas, tanto no norte, depois, em diversas regiões do país, mas, principalmente, no Nordeste, né, a situação do Calazar, ela vai se mostrar de forma dramática mesmo, a partir dos anos 50, quando acontece a primeira grande epidemia detectada no Ceará, em Sobral, depois, em vários outros municípios cearenses, em outras regiões do Nordeste do Brasil, e que está associada às secas periódicas, né, as secas, elas vão ser elementos favorecedores, né, dos surtos de Calazar, na medida em que eles criam populações que estão com as suas resistências orgânicas depalperadas, né, e os estudiosos, né, o Samuel Pessoa, Leônidas e Maria Din, o Joaquim, Eduardo Alencar, todos os personagens que atuaram contra, né, essas epidemias de Calazar, né, em Minas Gerais, vão sempre estabelecer correlações muito fortes entre a ocorrência da doença e as condições muito precárias de vida, né, das populações afetadas, os trabalhadores rurais, né, de situação de subnutrição, né, frequentemente, constantemente, né, os pacientes têm outras patologias, né, como verminoses, como malária, às vezes, simultaneamente, leishmaniose e malária, né, ou leishmaniose e doença de Chagas, então, o crescimento, a expansão da leishmaniose no país é um indicador das precárias condições de vida das populações trabalhadoras brasileiras, não há a menor dúvida, né, esse é um aspecto. Quando eu comecei a trabalhar com leishmaniose, junto com o Denis, que eu não sabia quase nada sobre o assunto, recentemente, né, eu fui a um encontro, um workshop organizado na Fundação Oswaldo Cruz, que juntou vários grupos de pesquisa da instituição de outros países, e a coisa que mais me impressionou, e essa é a tônica do livro, ele começa assim, ele termina assim, a coisa que mais me impressionou nesse evento recente dos anos 2000 e pouco foi a quantidade de problemas que ainda cercam essa doença, no plano da terapêutica, né, a medicação ainda é extremamente tóxica, né, a gente hoje tem várias formas da doença associadas a várias leishmania, então, os terapêuticos, eles têm ações variadas conforme a leishmania que está sendo tratada, as dificuldades de desenvolvimento de uma vacina, as dificuldades ainda muito grandes no controle da doença, tanto da doença cutânea e mucocutânea, como da leishmaniose visceral, né, dos anos 50, foi o DDT, principalmente, o extermínio de cães, né, em quantidade hoje inaceitável, né, como era feita, e o tratamento dos doentes, na época, o glucantime, né, então, é uma doença ainda extremamente problemática, sob vários aspectos, né, e por isso, inclusive, a grande quantidade de grupos de pesquisa que estão voltados para essa doença desafiadora, E fascinante, porque eu acho que quem tem acesso a esse livro fica encantado mesmo, é uma obra que faz com que a gente se debruce sobre essas questões todas, que pouquíssimas a gente conseguiu levantar aqui durante o programa, mas que falam do Brasil de ontem, do Brasil de hoje, infelizmente, provavelmente, do Brasil de amanhã, e dessas pessoas envolvidas e instituições envolvidas que precisavam ser valorizadas e que precisam mais do que nunca continuarem sendo valorizadas hoje, porque também está se falando de investimento em pesquisa e uma série de outras coisas que vale a pena, portanto, a gente ler esse livro de vocês e aguardar ansiosamente pelo segundo volume da história. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. O programa Ciência e Lê é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Todos os programas das temporadas anteriores estão disponíveis em nosso canal no YouTube e na página canalsaude.fiocruz.br Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, acesse as nossas redes sociais e a gente se vê no próximo programa. Até lá. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí